Eita gente, é babado O Italo acabou de acordar E chamou a turma toda Pra ir pro shopping Que foi a Camilinha, a Kathleen e o Té E foi logo chamando a atenção da Camilinha E a Camilinha Foi logo pedindo ao Italo O perfume E o Italo chamou logo a atenção dela Dizendo que não ia comprar nada Eita E o Italo vai liberar 10 mil pra cada um Eita gente, quem ainda não queria Deixa aí nos comentários O Italo é tudo hein Confira o vídeo e assista até o final E deixe seu comentário hein Tô de olho, bora assistir o vídeo Já tô por aqui meu povo Acordei Vim dar uma bela duma cagada Tô aérea aqui ainda Vou tomar um banho Chego já por aqui, mas já acordei viu Banhozinho tomado, vou vestir a mesma roupa As que vocês ligam né Tem gente, a mesma roupa É a mesma roupa, tá cheirosa Vou usar e é o que comprei e eu tô gostando dela Vou vestir ela que eu vou botar outra pra sujar não Eu chego já por aqui Minha gente, eu nem sei se é desconfortável Mas se for desconfortável É mais desconfortável pra mim Porque eu sinto uns bafos E eu digo viu Então não tá seguro de dar com a boca cheirosa Não precisa falar assim perto da pessoa não Tem gente que nem escova os dentes E sabe que não tá cheiroso Pra jogar a pessoa Sabe Sabe que não passou Um fidental no meio dos dentes Sabe que não escovou os dentes Mas ela vai bafar perto de você Tá pedindo o que? Não escolha a baça não, eu dou Vou O básico gente O básicozinho Precisa nem escovar direito não Não pode ficar com cheirinho de pasta lá no fim Um mínimo pra um convívio, né? Quer falar perto, arrasa Só não me cuspindo Mas ainda quer cuspir a pessoa Com um bato de merda e é babado Eu sou uma mãe de família? Sou Mas uma curiosidade sobre mim Eu amo perfume doce Porque eu sinto que perfume doce É perfume de popote Não que eu sou a favor das popotes 100% Mas as verdades Eu gosto de ter um pouquinho do jeito de popote Não as que tomam a aridade alheio não Mas perfume doce Com arde sexual Desse negócio Eu me sinto um Um poder Me sinto muito poderosa É isso Ah Tem um perfume Vou passar aqui Nas beiras Porque eu tenho um perfume Nas beiras também, meu gente Tudo eu tenho Gosta cheirosa Pra quando dançar Pra quando suar Né? Ninguém se tem um cheiro assim Absoluto E para começar A rotina Nada normal, né? Adeus neném de mamãe Que mamãe vai levar pro shopping hoje Ó, tomar banho Escovar os dentes direitinho Que eu tô vendo que a escovação dos dentes Não tá nessas coisas Os banhos Começa a cuidar dos cabelos, né, Té? Sim, amor A cuidar dos cabelos Meus cremos Acabam Então, mas tem que avisar, né? Vou comprar as cores de novo Tem que comprar meu perfume Não Ó, Camila Uma coisa que eu já vou dizer a você no shopping Presta atenção Você estava com três perfumes Me escuta Presta atenção É Você estava com três perfumes E eu já vou dizer a você Se você me pedir perfume no shopping A gente não vai pro shopping Aliás, você não vai pro shopping Ok? Então, o valor que eu vou dar a cada um É fora perfume Porque Ó, as crianças estavam só com um perfume cada um Você fechou na loja Comprou dois Tava, ficou com três Que tinha ganhado o outro No fim Você é o que acabou os perfumes Eu vou comprar um perfume pra cada Eu vou comprar o perfume Vou escolher o perfume Pode ser que seja o perfume Que vocês querem Pode ser que não seja Mas eu não quero ninguém Em loja de perfume Porque da outra vez Foi uma instruição E você já acabou Todos os seus perfumes Eu já tô com um Não tem que ter me deu Antes de dar 100 Eu já tô tentando usar o outro Pronto Então Tomar os banhos Os cabelos Eu vou comprar um pra cada Ok? Ele tá com três Você não tinha também Quando você comprou outro? Mas eu não instruí, né? É E tá guardando Se tá durando É porque ele tem, né? É só saber usar Então pronto Tomar os banhos Colocar os dentinhos Tá roupinha Vamos levar vocês pro shopping Viu? 10 mil pra cada Vou comprar a ceia todinha Você vai ver Meu Deus Foi dormir que horas? Falando de tu Falando de tu E também não sei dizer Se ela dormiu até agora Ela tava só tremendo o olho Mulher, pelo amor de Deus Renata Eu dormi, mamãe Mamãe não conversa com você Mulher, toda vez É a mesma coisa, filha Toda vez Mamãe pede pra você descansar Você fica de propósito Acordada Aí quando é de dia Diz que não tá com sono Chega nas cadeiras Fica dormindo, mulher Eu juro, eu fui dormir Mulher, não faz isso Mamãe não, mulher Mamãe se preocupa Tanto com minha filha Minha filha sabe Que tem que descansar Quando minha filha quer descansar Minha filha descansa Não vai ter dia Que minha filha faz pro birra Eu dormi a noite todinha, mamãe Dormi a noite todinha aonde, Renata? Quando ela foi dormir Ela tava falando Quando ela acordou Já tava tudo claro Ela ainda tava falando Renata Vai pra mamãe Tira o lençol do rosto Agora, por favor Você acha isso certo? Não E por que você fez? Hã? Porque eu não tava com sono Mulher, pelo amor de Deus Mamãe conversa todo santo dia Com você, Renata Mamãe faz de tudo por você Pra você tá com birra Renata, pra dormir Renata Eu prometo Não vou fazer mais Promete 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 Tá com sono ainda? Não Olha pra mim Sério Tá com sono ainda? Não Tem certeza? Certeza Bora se levantar Pra tomar banho Bora, 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 bora Olha pra mim Muito ou pouco? Eu dormi Muito? Deixa eu olhar Chega, você leva pra banhar Chega Mamãe tá com raiva não Chega Dá um abraço à mamãe Não, mãe Vai ficar triste Você não dá um abraço à mamãe Um amor Tá mordida comigo Tá mordida Que você não quer dormir Mamãe fica preocupada com você Não sabe Que você é amor da vida de mãinha Diga assim, ó Gente, minha mãe fica brigando comigo Porque ela se preocupa comigo Ela briga comigo Gira Que fica se preocupando Que ela quer eu bem Com a pele linda, descansada Ela quer eu com a pele linda, descansada Bora banhar, bora Bora, bora Bora, você tá esperando Vamos Você vai dar um belo de um banho Ficar cheirosa Com um cheiro bom, né? É Que tá tão limpa Sim Tá tão higiênica Chegou na casa de mamãe Tão bagunçada Uhum Ou está só quer saber se estiver arrumada Mamãe fica tão feliz Claro, lógico Antes Não era uma guerra Pra tomar um banho Hoje Mal memedinho Bora Pegar uma bebida Tia foi buscar um memédio Hoje o memedinho Uma banho Encovar o dentinho E depois merendar Como é que vai fazer merenda Tá bom? Tá Não vou não trabalhar amanhã não Tô não trabalhando Manhã fica chateada Manhã fica irada Manhã fica mordida Tá bom? Tá Diga, gente Pra me chamar de caçulhos Gente Gente Eu não vou dar mais trabalho à minha mãe Eu não vou dar mais trabalho à minha mãe Que ela não merece Ela não merece Ela trabalha demais Se dedica demais Chegou o memédinho Pega o memédio De novo? Ora, de novo? Me lava toda Pra hidratar Unhã Unhã Não, todinha Todinha Primeira aguinha do dia Bora, bora, bora Gúchigúchigúchigúchigúchigúchigúchigúchigúchigúchigúchigúchigúchigúchigúchigúchigúchigúchigúchigúchigúchigúchigúchigúchigúchigúchigúchigúchigúchigúchigúchigúchigúchigúchigúchigúchigúchigúchigúchigúchigúchigúchigúchigúchigúchigúchigúchigúchigúchigúchigúchigúchigúchigúchigúchigúchigúchigúchigúchigúchigúchigúchigúchigúchigúchigúchigúchigúchigúchigúchigúchigúchigúchigú O que é isso?